Pronto pessoal, já dei uma tirada nesses bicos aqui, são 5 bicos, não são 4, 1, 2, 3, 4, 4 bicos. Eu tirei esses bicos aí, coloquei de volta, limpei e coloquei de volta, tá? Agora eu vou ligar para ver como é que ficou. Então aqui não tem segredo, é você manter essa região sempre limpa, trocar as velas, limpar esses bicos. Limpar o corpo de TBI, eu já limpei, esse corpo de TBI aqui também tem que ter a marca Toyota, tá vendo? Essa aí, se você fez esse sistema aí, o carro vai funcionar normalmente. Forte abraço de Lima Viagens.